Fala amigos e amigos do canal Cantinho das Pitaias, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, depois de algum tempo aí sem trazer para vocês atualizações aí, né, das nossas pitaias Hoje a gente está aqui de novo na roça da Tia Rosa E vou estar mostrando um pouco para vocês a respeito da poda da pitai, tá gente? A poda da pitai é muito importante, por quê? Porque se a pitai crescer demais, gente, igual aqui que a gente plantou as pitaias ali em alcalipto tratado Se ela ficar muito, muito pesada, bem provável que ela vai tombar E não é isso que a gente quer, né gente? Então a gente tem que estar cuidando, tem que manejar corretamente, podar corretamente Ah, plantar pitaias não dá trabalho? Dá trabalho sim Quem falou isso para você não está sabendo o que está falando não, viu gente? Pitaias dá trabalho e dá trabalho é com força Mas vamos lá, gente, aqui ó Vou mostrar para vocês o que a gente utiliza aqui para tapar as nossas pitaias, tá? Primeiramente, luva, tá gente? Todo mundo sabe que pitaias tem uns spins marvados que doem Então tem que usar luva, gente A não ser que você queira um spin na ponta do dedo, né? Aí vai ser um prato cheio Mas a gente não quer isso, tá? Então luvas, tá? Essa luva aqui comprei na internet Depois eu posso até estar vendo o link e deixar aqui para vocês Quem quiser uma luvinha dessa, tá? E para a gente podar a pitaias, eu utilizei esse equipamentozinho aqui, ó É um alicate É baratinho um alicate desse, gente Qualquer lugar que você for, você compra Esse aqui eu acho que eu paguei uns 80 reais E já estou com ele aí de uns 5 anos já Então é um alicate aí que sempre quebrou o gai para mim Vou estar mostrando aqui para vocês então Como é que a gente faz essa poda Que critério que a gente usa aí, né? Para podar e tudo mais Mas antes, pessoal Quero mostrar aqui para vocês Esse tanto de rosa A Juju vai mostrar para vocês esse tanto de rosa Gente, olha que maravilha A tia rosa aqui na roça Ela é muito cuidadosa com as coisas dela Ela é muito, como se diz, detalhista E aqui, junto com as pitaias, são as rosas, tá? A gente tem rosa vermelha Rosa rosa, né? Fazer essa rosinha bem clara aí Temos também aqui A gente tem até umas amarelas, né? Essa aqui, ó Aqui, essa aqui ela ainda está um pouquinho amarela, tá vendo? Tem uns rosa mais escuro Uns rosa mais claro O que não falta aqui, gente É rosa Na roça da tia rosa O que não falta é rosa, tá? Pessoal, vamos lá para o que interessa, então Vou mostrar aqui para vocês como é que faz a poda, tá? Como vocês podem ver, gente Olha o tanto de pitai aí que amontoou, tá? Esse pé aqui, ele tem três variedades As variedades que tem nesse pé Da Golden Isis Da Golden Israel E da Branca comum, beleza? Como que eu vou saber qual é qual? Aqui no caso aqui Como eu já estou no ramo da pitai há algum tempo Pelo cladode eu sei qual é qual, tá, gente? Mas isso é assunto para outro vídeo Vou estar mostrando aqui para vocês Qual que é o critério, né, de poda Vamos de cá Para eu estar mostrando aqui para vocês Pessoal, o critério é o seguinte Se a gente tem um galho O ideal é que esse galho Ele fique mais comprido Até aqui embaixo Caso nesse galho principal Ele tenha brotos laterais A gente retira esses brotos Afim de deixar somente um galho Como esse aqui Tá vendo? Então aqui, ó Como que a gente pode ver Esse aqui é porque eu já podei Mostra para o pessoal ali O tanto de muda ali Que dá para fazer com essas podas aí Eu já podei Não é um caso específico Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um aqui Aqui, ó Beleza Vamos lá Pode vir bem de cá, Júlia Como vocês podem ver, gente A gente tem esse cavalo aqui, né Esse aqui é da Branca E aqui em cima, pessoal A gente tem um Dois galhos aqui Sobrando, né E isso aqui para nós não interessa Não é muito bom Porque senão vai virar bagunça aqui A gente sempre quer galhos únicos Galhos que descem E façam o guarda-chuva De forma, como se diz Harmônica, né Visualmente A gente precisa de algo bem bonitinho Nesse sentido, gente A gente vem cá, ó Vem aqui na pontinha, ó E corta Tá vendo? Aqui, ó Tá vendo como que é importante Ter as luvas Ter o equipamento certo? É muito simples, gente Cortou Como se diz Separa ali E vai fazer nisso Em cada Em cada Em cada pé Aqui, ó Cortei também Ficou um galho só Tá vendo? Pessoal, isso aqui é um vídeo Bem rápido mesmo Para estar mostrando aqui Para vocês, tá? Como é que faz essa poda É bem tranquilo Eu vou Posso estar trazendo outros vídeos Aqui para vocês Mostrando como que a gente Faz essa poda Mas é basicamente isso A gente tem muito trabalho ainda, né É... Já tiramos bastante Bastante Pitaias ali E vamos tirar mais ainda, tá? Porque final do ano chega E a gente quer um pé saudável Com vários galhos alinhados aí Para aumentar a produtividade da pitaias Tá bom? Pessoal, no mais era isso Se inscreva aí no canal, tá? Se vocês gostam desse conteúdo Se vocês gostam aqui do Cantinho das Pitaias Ah, e lembrando, pessoal Eu tenho um ebook Vou deixar aí na descrição Onde que eu ensino Passa a passa Como que você pode plantar pitaias, tá, pessoal? Passa a passo do zero Muitos amigos falam assim Ah, Martos Nossa, eu tenho uma dificuldade De plantar pitaias Minhas pitaias Minhas mudas, né? Elas apodrecem Pessoal, nesse ebook Eu vou ensinar para vocês Tudo, tudo Passa a passo Desde a muda pequena Até formar a copa Tudo certinho Ebook Muito bom, viu, gente? Ebook Eu acho que é um ebook Mais completo do Brasil No ramo da pitaias Então acesse o ebook aí E adquira o seu, beleza? No mais, era isso, pessoal Se inscrevam no canal Abraço Fiquem com Deus Até mais